Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso, gente. Com vocês, meninas. Tudo bem? É, é assim que eu gosto, gente. Estou aqui com Virgínia Fonseca, Laís Bianchesi e Carol Garcia, gente. Minhas queridas amigas vão se juntar assim e fazer aquela pose de quebrar. Print, print. Ok. Hoje eu consegui reunir todas. Reuni. Reuni todas. Só as quatro espinhas de mais. É isso aí, gente. Mas o que acontece? A Carol deu uma sumida, porque vocês já estavam falando pra ela que tá viajando demais, né? Ela tá muito popstar. Muito popstar, entendeu? Ela chegou no auge dela já. É, ela tá muito pop. Mas enfim, aí consegui arrastar ela aqui hoje pra gente fazer um vídeo juntas e um vídeo que vocês gostam bastante. Que é vídeo do quê? Funk. É isso aí. E é isso, gente. No vídeo de hoje a gente vai fazer o quê? Uma palavra, uma música. Top. Ou seja, vai ser tipo um desafio entre nós aqui. A gente vai ter que acertar, entendeu? A música com a palavra. E quem vai falar a palavra? Eu. Tony. Também, Miki, se você acertar, né? É por isso que eu quis falar. Eu vou acertar. É, então vai ser mais ou menos isso. O câmera, nosso amigo Tony aqui, vai falar a palavra. Tá. Quem errar vai fazer o quê? Dança. Dança, gatinha. Dança. Vai ser isso, entendeu? E eu não vou dançar, porque hoje eu tô muito top. Não, você vai. Hoje ninguém me segura, hein? Gente, por favor. Eu fiz acertar, porque eu sou muito ruim dançando. Então eu tenho que acertar. Foca nisso que ela falou pra gente usar depois de todas as vezes que ela dançava. Coloca de novo. Mas vou falar uma coisa aqui. Sabe qual é o problema? Elas têm um negócio aqui muito rápido. Eu sou lenta. Aí é isso que acontece. Eu travo, entendeu? Na hora que falo, a palavra fica assim. Sim, a gente sabe um pouco, amiga. A gente conhece. Esse é o único bem feito, mas... Enfim, vai dar tudo certo, gente. Então deixa muito, muito like nesse vídeo aqui. Muito. Arrebenta o dedo no like. Se inscreve aqui no canal pra gente bater 2 milhões e eu sei que vocês conseguem, que eles são top. Eles são top. Bota tudo 2 milhões. É, minha filha. Eu tô te só... A galera é tranética. É, entendeu? Ativa o sininho pra vocês não perderem os vídeos. Saem vídeos de segunda, quarta e sábado. Segunda, quarta e sábado. Uhuuu. É a gente que tá falando. Tem a gente lá no Instagram. E é isso. E bora começar esse vídeo agora, Tony. Na hora que você falar, meu querido... Nossa. Já tô preparada. Já tô preparada. Na hora que você falar, a gente começa. Vocês estão preparadas? Sim. Sempre estive. A primeira palavra é rebolando. Rebolando, até se acabar. Rebolando, tum tum, até se acabar. Se acabar seu talento. As duas aqui. As duas aqui, achei uma bota. Mas não deu nem tempo. Eu pisquei e a Virgínia apareceu cantando. Mas é porque essa música é só dos vips. Só os vips. Caraca, velho. Eu não consegui pensar em mais nada a não ser... Eu não sei. Rebolando. Rebolando. Não deu nem tempo. Mas enfim. Mas agora a gente tem que saber quem falou primeiro. Quem falou primeiro? Quem falou primeiro? Você tem dúvida ainda. Ela falou? Você vai jogar na piscina, velho? Você tá cantando? Não. Eu vou ter que dançar gatinho. Enfim. Então a Virgínia ganhou. Por favor, repreenda ela falando. Porque hoje eu tô muito top. Hoje ninguém me segura. Obrigada. Eu saio agora. Agora a gente vai dançar. Bom gente, já dançamos aqui nós três. Um ponto pra Virgínia. Ela tá aqui na frente. Já cansei. Já deu pra dar a suada. Deu a suada no suvaco aqui já, viu? Deu a suadinha. Tá triste. Deu o cheirinho aqui. Deu a suadinha. Enfim. Agora a próxima palavra, Tony. Sua vez de falar. A próxima palavra é troco. Gaiola eu troco! Como é que dá voz, dá voz, dá voz, dá voz. Eu não falei porque agora eu queria dançar. Vai dançar sozinha. Eu acho que a Leise empatou. A gente fez Gaiola eu troco. É, eu senti um negócio rápido assim. Talvez então nós não dançamos. Então a gente vem. Então a gente não dança. É, então a gente dança, né? É o jeito. Seja por isso. A gente dança. A nossa dupla do funk. Aê. MC Mirella? Não. MC... Eu apresento. MC ferrou e o MC deu mal. Nossa. Nossa, ela tá muito engraçadinha hoje. Ela tá. E aí. E aí. E aí. Eu tô morrendo, gente. Pelo amor de Deus. Eu achei uma pedacinha. Eles apresentaram. Foi bom. Obrigada, gente. Quase Tainá e Laracilva. Quem que é Tainá e Laracilva? Tainá e Laracilva. Ela juntou aí. Eu falei, tá? Enfim, gente. Agora... Agora vai. Eu vou conseguir, poxa vida. Sabe o que acontece? Vocês são alopradas. Pronto, falei. Aloprada. Chamou vocês de aloprada. Que eu acabei de dançar. Então ela me chamou de aloprada. Enfim. Ah, não posso pensar mais, gente. Pode, vai. Pensa, então. Vai, tô muito nervosa. Vai. Vamos lá. A palavra é mente. Abusadamente. Mente, é né? A palavra é mente. Abusadamente. Abusadamente é uma palavra. Mente milionária no corpo de um papelado. Tu gosta do nosso estilo. Você fez isso de propósito. Ela roubou esse momento. É que é abusadamente. Abusadamente é uma palavra. Meu Deus. Caiu um negócio. Mas é porque é um duplo sentido. É abusada. A gente jogou na gente. A gente jogou na vizinha. É, então. Não duvida. Mas abusadamente é uma palavra só. Não, mas é porque é duplo sentido. É abusada, mente. Não, amiga. Abusadamente é uma palavra. A palavra é mente. E agora? O que você acha, produção? Eu acho que tem os dois sentidos. Eu não danço minha Virgínia. Vou sentir maldade. Por quê? Eu falei também e a diretora também. Ah, eu também também. Ah, eu não danço sozinha, então. Ok. Qual tá sendo o problema de... A palavra é mente e não o composto. Não é a palavra composta. Sim, mas é um trocadilho. Ela serve como abusadamente. Como abusada... A menina é abusada. Abusada. Abusadamente. É que a mente é abusada? Os dois sentidos. É? É verdade, amiga. Mas tudo bem a gente dança. Mas tudo bem a gente dança. Eu sei, mas é um trocadilho. Olha aqui! Acabou o meu dançado. Ela vai dançar sozinha. Ela vai dançar sozinha, então. Vai. Eu vou dançar. Eu vou dançar só porque eu sou boa. Eu danço muito. Isso aí. É disso que eu tô falando. Então, dançam aí. Você vai? Vamos lá, gente. Um. 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 UUHU!!! Vamos lá! Arrasaram na dança. Obrigada. Vocês mereceram seu sucesso. Obrigada. Você gostou da minha? Gostei demais. Eu nem reparei que você tava fazendo misericórdia, imagina isso. Nossa, gente... Ela tem um movimento diferente, né, amiga? Malemolência, hein? Ainda bem que eu tenho dois braços, se eu tivesse três. Ia ser horroroso. Ai, velho, pelo amor de Deus. Ia ser horrível. Então vai. Vai, vai. Vamos lá, a próxima palavra é dia. De dia? Hoje eu saio calorinho, amanhã cê tá moreninha, minha mãe. Tenho uma hora pra cada dia. Ah, acertou, velho. Enfim, eu sou campeã, eu sou boa. Pode dar uma licença pra gente dançar? Sozinha, só no passinho. Bom, gente, agora nós vamos para a última música. Agora é o momento, entendeu? Porque ou eu acerto e ganho ou a gente empata. Ou empata. Ou todo mundo empata. Porque tá dois a um a um a um. É, então. E eu acho que a Virgina não pode ganhar. Não pode ganhar. Então, Laís, você tampa a boca dela. Isso é uma justiça. Você que vai. É, dela não consegue falar e a gente fala. E a gente ganha. Não, daí sabe o que pode acontecer? A gente não consegue falar. Vai. Vai. Vai, vai. Vai, fala a palavra. Eu vou tampar a boca dela pra não falar. Então vai. Vamos lá, a próxima palavra é nojo. Hoje ela tá nojo. Tô na escala. Valeu, não é morte. É minha música. Pode regançar desse mês. É tua, toma. Não, não valeu. Ela tirou pra concentração. Eu fiquei pensando em outra coisa. É minha música. Então vai, dança. Quer dizer, a gente quer dançar. Quer dizer, eu danço também? Óbvio, né? Quem falou foi ela. A Raís, ela vai fazer a dupla com a Carol. Sem a Carol saber. Ela quer pegar a garupa, era um bonde. Nossa, a Laís é péssima. Ah, a Laís é péssima. Tchau, Carol. Tchau, Carol. Tchau, Carol. Tchau, Carol. Uhul! Adorei a dança. Foi uma dança completa. Ninguém ganhou. Eu participei. E quem ganhou? Ninguém! Empatamos! Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito, muito like, tá bom? Porque a gente pode trazer mais vídeos no mês. Isso aí, eu gosto disso. Eu acho menos que isso. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho pra vocês não perderem os vídeos aqui, porque o YouTube tá meio bugado. Aí o que vai acontecer? Vocês não vão... Aí vai perder? Como é que perde a gente aqui, ó, na malemolência? Como é que perde as quatro espiãs demais? Ou as brasas? Você também, claro. Eu não gosto das brasas, não. Mas enfim, gente, e segue a gente lá no Instagram. Não esqueça que a gente posta muita coisa. A gente posta muita coisa e é isso. É realmente muita coisa. Tchau!